Olá, está no ar mais um Reconhecendo os Nossos Destaques. Hoje nós viemos conhecer um projeto da OBS Paraisópolis 2, chamado Elas na Viela, que é feito por essas meninas aqui. São agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem e a Adeline vai mostrar pra gente o que é esse projeto Elas na Viela. Então o projeto Elas na Viela é um grupo de orientação, um grupo sócio-educativo. Ele acontece uma vez por mês, tá? E hoje nós vamos fazer especificamente aqui nessa Viela. Nós vamos falar sobre pressão alta, porém a Thaís, que é a nossa companheira auxiliar de enfermagem, vai falar um pouco mais sobre o assunto. E aí Thaís, o que a gente vai abordar aqui? Que público que está esperando pra esse encontro? Então, hoje a gente vai abordar os idosos, né? A gente vai falar um pouco mais das medicações que eles usam, porque eles usam bastante medicações, então a gente vai falar dos horários, tudo certinho, de como usar a medicação, sobre diabetes, hipertensão, o controle que deve ser feito e sobre queda, né? Porque eles têm bastante tendência às quedas. A gente pode acompanhar? Claro que pode, vamos? Vamos lá! E eles participam com atenção. Neste encontro, uma equipe multidisciplinar foi convidada para tirar dúvidas dos convidados sobre a importância do controle da pressão arterial, orientações sobre como prevenir quedas, já que as ruas e Vielas são estreitas e íngremes, e principalmente sobre a polifarmácia, pois muitos deles fazem uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. E às vezes a gente toma muito medicamento, às vezes toma remédio para diabetes, para colesterol, para pressão, para, né? Vários medicamentos, aí o médico pega aquela receita, tem um monte ali, como que eu vou tomar? E às vezes é tanto, e as cartelinhas são iguais também, às vezes a gente confunde a cor da cartelinha, a cor dos comprimidos, você acha que acaba sendo o mesmo e não é. Então, assim, na hora que for na farmácia pegar o medicamento, tem dúvida, conversa comigo, também tem as meninas lá, tem minhas duas técnicas lá, pode ir lá falar, você pode me orientar como que eu tomo esse medicamento? A gente chama vocês ali de ladinho e a gente faz uma orientação para vocês individualizado, tá? O nosso grupo, ele acontece uma vez por mês. O objetivo desse grupo é orientar, como vocês já ouviram várias vezes a palestra dos nossos colegas profissionais, e gostaríamos de que das próximas vezes em que nós convidarmos vocês para esse grupo, vocês estivessem aqui para compartilhar conosco dessas orientações que acredito ser muito benéfica para a saúde de vocês. O que a senhora achou dessa reunião? É a primeira que a senhora participa? É. E o que a senhora? Achei bom. Tinha dúvidas? É. Tirei as dúvidas só assim, eu vou todo dia medir minha pressão, né? Porque minha pressão só vai ver em alta, e eu nunca vou medir, só quando eu vou no médico, né? E agora eu tirei as dúvidas, a gente, para saber, a gente tem que ir todo dia no posto e medir a pressão, né? Vai fazer esse controle agora? Agora eu vou. A ação acontece desde o ano passado, a partir do planejamento da equipe de agentes comunitárias, que são os olhos da saúde na comunidade. Iniciativa que acaba também incentivando os moradores a frequentarem mais a UBS e dedicarem mais tempo e atenção aos cuidados com a própria saúde física e mental. Francisco, de que maneira vocês perceberam que esses encontros estão fazendo diferença, estão surtindo resultados positivos? Bom, a gente consegue perceber quase que imediato em alguns encontros. Um dos encontros que me chamou muita atenção foi um que nós fizemos relacionado à higiene das pessoas. Aqui ao lado da unidade, nós temos uma área onde as pessoas bebem água sem filtrar, sem ferver, sem nada. A partir das informações que as agentes comunitárias de saúde trouxeram para nós, nós percebemos que é caro. Eles não fervem água porque é caro ferver água. Então, assim, não tem dinheiro para ferver água. E eles não sabiam, por exemplo, que na unidade básica de saúde é distribuído hipoclorito. Então, nós fizemos um levantamento e realmente as pessoas não utilizavam esse hipoclorito. Então, fizemos essa ação nessa viela para falar desses hábitos saudáveis e para poder incentivar essas pessoas a utilizarem o hipoclorito. Já levamos para realizar a distribuição. Envolvemos a nutricionista, a farmacêutica. Mas o mais curioso desse dia foi que um dos membros do Conselho Gestor, ele estava participando desse diálogo. E logo após participar, ele desceu da viela e utilizou a nossa recepção 1, onde estava lotado de pessoas, para poder passar as informações que ele havia recebido. E a partir desse momento, ele incentivou mais pessoas. Então, eu acredito que mais que um papel de aproximação, é o papel de educação. O papel de educação é muito importante. A gente vê que a educação é uma via de mão dupla. Na medida em que a gente educa, nós somos educados também. Finalizado o encontro, a equipe se reúne aqui nesse cantinho para discutir como foi, avaliar as necessidades que eles identificaram e também planejar qual vai ser o tema da próxima reunião. Meninas, vou atrapalhar vocês um pouquinho. Como é que foi, Vanessa? Como é que você avalia a reunião de hoje? Muito interessante, bacana, né? Para eles aprender como tomar um remédio, né? Valeu a pena? Valeu muito a pena. A gente está reunindo e está discutindo o próximo tema agora, que vai ser. Rosângela, o que você achou desse encontro de hoje, né? As pessoas que participaram do que foi discutido, das dúvidas que foram tiradas? Então, muito bom também. Eles ficam bem conscientizados. É realmente um trabalho de formiguinha. A gente vai nas vielas para trazer mesmo dúvidas, levar, trazer as dúvidas deles, né? Muitos não medem a pressão, então eles vêm ao posto. E é isso, é realmente tirar as dúvidas. Obrigada. Enquanto elas terminam de conversar aqui, a gente vai preparando também um próximo programa. Reconhecendo nossos destaques fica por aqui. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho